Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar 300 reais no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo. Participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorre a 300 reais no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Ursinha Clipse falando. E no vídeo de hoje temos o lançamento do Semino Update. E a PT do Teus conseguiu finalizar já o boss final. E droparam um club de duas mãos. Então já rápido, foi bem rápido, né? Pra um APT já conseguir finalizar esse boss, que estava bem difícil no teste server. Mas conseguiram. Então vamos ver o vídeo. Então, nasceu o TP. Beleza. Acerta o boss, mas qualquer coisa toca nos TP dos Bloodjohn. É nóis, porra. Eu não peguei nada. Pô, boletão. Fala aqui que você pegou. Poupei. Caralho, foi bonito aqui. Peguei o pinho que tá na senheira aí. Eu peguei o clubinho da mão. Ah, não. Cadê o cara que queria comprar clubinho no chat, filha da puta. Só dropou uma só, eu tirei pinho aqui. Não peguei nada na mão. Pô, dá pra refazer daqui, trade. Que vídeo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela ski no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Então, pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Lion Longbow Tier 4, no mundo de Dibra. E então vamos participar. Dia 30, agora de julho, já vai ser o sorteio deste item. Então quem não tá participando, participe já. O link está na descrição. Ei, Ferubras mesmo, vai, 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 vai. Chama o channel. Eu tô alagando o meu char. Tô alagando o meu char. É, Edron, Edron, Edron. Bora, caralho, é um Ferubra. É o Ferubra. 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 Vamos libertar de bem rápido, rapaziada. Vai, Goroma rápido, Goroma rápido. Trapa lá os dois games já. Trapa os dois games. Família, é no último. Não dá GS. Não dá GS. É no último portal. Passa, 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 passa. Aqui não, aqui é ruim. Segura na intra. Vai, passa, Neon. Passa, seus burros. Aqui vocês estão peselotes. Volta para a esquerda. Volta para a esquerda. Volta, volta, volta. Volta para a esquerda, noobes. Volta. Neon, Neon. Volta, Loreão. Nem cá. Volta. Sai daqui. Mano, quem está a pecar aqui? Pode matar os caras do meu time que estão a pecar, rapaziada. Foda. Ninguém vai dar os caras que estão a pecar aqui. Ah, eu preciso que alguém... Desloga ou vai morrer. Desloga ou vai morrer. Desloga ou vai morrer. Você tem tanta violência, rapaz. Volta, volta para a esquerda aí. Volta, guys. Volta, guys. Volta, volta. Volta para a esquerda, todo mundo. Volta, volta, volta. Família, vai ter que matar o Loreão E.K. Aqui na direita, tá, velho? Não, escuta. Mas vocês vão abrir e pecar. Eles vão matar todos. Os neutros estão matando vocês, tá vendo? A gente não pode abrir e pecar aqui, velho. Tá bom. Quem tem a bota para me dar? Puxei o cara real time, viado. Agora, escuta. Tem que matar o Cracolândia, mano. Tem que matar... Mata o ápice, escuta. Mata o ápice na direita, galera. Mata o ápice na direita. O ápice na direita. O ápice. Mata o ápice na direita. Mata o ápice na direita. Entrei, moleque. Eu quero saber de mais nada. Eu só quero trapar aqui, calma. Achou ele, achou ele? A direita, levanta, levanta. Tá chegando. Mano, escuta, guys. O boy tá chegando. O boy tá chegando. Calma, calma, calma. Traz ele, traz ele, traz ele. Bora, puxa. Quebra, quebra, quebra. Mano, fica um grande cada canto da sala aí já. Mais fácil, velho. Tô me levando já. Cara, cara, ele fica teleportando, é randão. Não é com player na tela não, tá? Mano, não tô nem aí pra fragar não, bicho. Só quero que o meu time pegue, tá ligado? Tá vindo já do sul, tá comigo. Sai, sai, sai do caminho, sai do caminho, sai do caminho. Calma, calma. Rapaziada, ó. O bagulho não vai ser fácil. É só ter paciência. Pô. Ei, ei, ei. Tá de boa? Quem tu falou que tá quebrando aqui a entrada, pô? Ele vai fazer o quê, ele? Ah, vai de boa. Aqui vai ser mais legal, rapaziada. Eu vou deixar os caras sufoguetes mais lá. Puta, quem tá na entrada? Desce e cheira comigo aqui. Eu não quero ficar ouvindo esses caras. Desce o salão, desce o salão. Desce o salão. Vamos puxar os caras aqui, mortal. Eu sou um homem. Não, não, pô. Por favor, não vai fazer oito, boy. Porque um monte de gente quer fazer, ninguém vai fazer o final. Aqui tá mais da hora. Aqui tá mais da hora. Só de tomar uma cena, molequeada. Vai. Quem tá chegando aqui na entrada? De major? Vamos começar a matar os robôs. Tá, escuta, escuta, escuta. A linha do sul volta aí, BRN, pra mim. O BRN e o DIN, tá? BRN e o DIN, primeiro volta. E o caçalão não se mexe, cola não se mexe, ninguém não se mexe. Só o BRN e o DIN. Tá todo mundo aqui tá atrapando. Segura, peraí, peraí, peraí. Ei, me escuta rápido. Quem tá na entrada atrapando lá embaixo, lá onde eles estão batendo, forçando, desce sala comigo. Só quem tá na entrada. E quem morreu também, bora. Morou muito. Foi, 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 foi. Tá, agora mata o esquinate no sul. Vai. Um, dois, três. Mata ele. Mata ele, já limpa o pé dele, que eu já vou puxar o outro. Limpa o pé dele. Mata, 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 mata. Tá, escuta, a linha do norte vai voltar agora, o fatal. Limpa seu pé, fatal. Limpa seu pé, fatal. A linha do norte vai voltar, tá? Sem errar, sem errar, sem errar. Um, dois, três. Pronto, bata o sininho agora. Anda pra esquerda aí, ô, outro zorda. Anda pra esquerda, outro zorda. Vai, mata. Aqui tá divertido, galera. Relaxa, pô. Pronto, anda pra esquerda. Aqui não se diverte, lá os caras estão no drama todo lá pra matar o boy. Frente, frente, imortal. Acorda, imortal. Olha, imortal. Olha o pelego, viado. Acorda. Ah, aqui nós estamos em casa. Relaxado. Mano, vai ligando pra todo mundo do time, que nós vamos ter que passar o 100 online todo mundo aí. Vai chamando todo mundo. Esse boy não vai morrer agora. Deixa os caras quebrar a cabeça lá, até eles entenderem que ele não vai morrer agora. Entendeu? Tá ligado? Só vai quando passar o time inteiro. Quando passar o time inteiro, todo mundo. Fum, fum, fum. Ó, posso dar uma dica pra vocês? Vocês não vão matar agora. Vocês não vão matar agora. Só para de gastar supply aí. Vamos trabalhar pra botar todo mundo nosso do time pra dentro primeiro. Focar. E o boy, ele vai ficar aí, ele não vai sumir daí. E vocês não vão matar agora. Só vão ficar se matando aí e gastando supply. Para de fazer isso. Fica no andar de cima aí. Espera um pouquinho. Vamos botar o time inteiro pra trap. A hora que nós vamos botar o time inteiro dentro daí, nós vamos começar a matar, cara. Não tem pra que vocês querem quebrar a cabeça aí agora, mano. Mano, vem um neutro infiltrado pelas costas. Começa a empurrar os caras, mano. Um neutro pelas costas, ele vai acabar com o perigo, mano. Um neutro infiltrado, bem... Ai, neutro! Escuta, Luquinha. Pula pra fora aí e pula pra dentro pra me ver uma coisa, Luquinha. Pula. Aqui? Beleza. Tá, aí tem visão em mim, né? Beleza. Beleza, tá mech, tá mech. Mas tá bem tranquilo aqui, velho. Vai. Aí, aí... Poda-se. Quem quiser pagar 560, entra. Nós vamos matar lá dentro. Deixa ele botar a bota do Ferum. Tá bom. Agora aqui nós estamos muito bem. Nós estamos relaxados. Aqui nós estamos bem tranquilos. Relaxa aí. Vai pelas costas. Sim, vem. Sim, nós estamos com o time pelas costas. Gigante, calma. Mas vai matar... Mas vai ser o maior massacre do Rubinote hoje, tá ouvindo? Alô! Eu vou andar, hein? Vem comigo, garoto. Eu gosto do perigo. Pronto. Alegria! Alegria! Alegria, vem! Pela manhã! Escuta! Todo mundo tá estacado agora? Você está vendo o Jucassauro? Vamos bater a valente no Jucassauro quando eu falar, tá? Todo mundo tá estacado na direita? Estaca no portal da direita, gajo. Você entra no portal e sai. Bora! Escuta, gajo. Estaca todo mundo pra vocês derem o combo que eu vou falar. Corruption! Estaca todo mundo no portal. Guys, vocês vão pular no portal lá pra dentro e vai pular pra fora de novo. Vai ficar estacado no portal, entendeu? Você está aí na stack. Aqui nesse mesmo lugar que vocês estão agora, só que na stack. Vai lá, meu show. Vai, vai, vai todo mundo pra lá. Onde eu tô falando? Guys, põe esse inimigo que eu tô sentindo que eu vou tomar rajada. Pô, fica deixando pra esquerda. Jucassauro também. Canary Knight também, tá? Você fica apertando o botão da esquerda aí, maluco. Não me deixa morrer. Não vai me deixar morrer, hein? Mano, tá todo mundo estacado? Galoquinha, vai tomar combão, tá? O Megazord, você vai tomar o combão também, tá, Megazord? Presta atenção. Avalanche no Jucassauro no 3, guys. Saca? No Jucassauro. Ó, escuta, GVT, Megazord. Você vai se formar uma 6. O BRN, você também, BRN. Fuma a 6, tá? Vocês dois. Fica de um tamo. Beleza? No 3, a avalanche pra esquerda. Um, dois, três. Segura. Segura, velho. Segura, 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 vai. Segura, que agora quem tá forçando a death foi eu. Bora, bora. Não Jucassauro, velho. Não Jucassauro, não Jucassauro. Tá de boa. É isso aí mesmo. É só pra fazer o movimento aqui, entendeu? Tava muito sem magia na minha tela. Calma aí. Vou até dar uma exclamação FPS aqui pra tô lagado. Passado da esquerda aqui, tudo sem guild, mano. Esses caras vão tudo fechar com essa guild aqui no azul. Magulha ficar de verdade. Vai mesmo. Vai mesmo. Escuta, escuta. Vou contar de novo, tá? Estaca todo mundo, está com todo mundo. Vou contar de novo, vamos lá. Estaca. Pessoal, a avalanche nos Jucassauro um 3, tá? A avalanche nos Jucassauro um 3, ó. Um, dois, três. Segura. Segura, velho. Segura. Segura que dá tudo alegria. Alegria. Tá, não fluxo, só que pega. Mas ele vai tomar HS. Ele que eu quero morrer. Ele morra. Segura. Tescuta, escuta, escuta. Escuta, escuta, escuta. Eu vou até botar a live pra falar isso aqui, tá? Ó. Tem pression e morrer, tem pression e morrer Pronto, Slider no 3, Slider no 3 Tudo morro, meu não queima Dava os fluxos todo mundo, escute E os meus que terem um erro, que era ruim O Kramp com o Ru Slider no 3, para 1, 2, 3 Pronto, morreu mais um Pronto, é assim, é só isso que você vai jogar Só porque eu vou jogar um sinal hoje Tá bom? Vocês podem jogar o fino comigo? Obrigado. Bota o Luquinha, bota o Luquinha Bota a mana do Luquinha. Eu só quero que vocês joguem o fino Hoje comigo. É um por um Bora. Vai botando a mana dele Vai botando a mana dele Vai botando a mana dele, bora Bota a mana dele, bota a mana dele Bota a mana dele Bora, bora, bora Bora, quem que vai ser o corajoso Que vai pegar o esquema? Ninguém Ninguém quer pegar o esquema, Luquinha Eu não tampo, não tampo, não tampo Eu não tenho fulho, eu não tenho fulho Era pra você ter treinado comigo, seu porra Porra Agora me passa um finati aí dentro aí, porra Ô Luquinha, caralho, cria Não, não vive, ó Porra Mano, me passa assim Eu não ia cair dentro aí Dá de boa, escuta A partir de agora, vocês só vão escutar Que vão ter que trabalhar, puxa aqui Preencha aqui, trapa a esquerda Trapa a esquerda aí Tá de boa, tá de boa Mano, tá de boa Não, não, não Só não preencha que vai ter mais real time já, vai Não, 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 não Que isso, que isso, que isso É, escuta Eu preciso de dois caras sem pk Vem cá pra cá Mano, mata esses caras na esquerda aí, cara Olha o mundo Mano, vai trapar a esquerda lá pra mim Dois caras pra eles não ficarem vindo pelas costas, velho Quem tá no sul Quem tá no sul vai bater no Bulbasauri no sul, tá Bulbasauri no sul, ó Um, dois, três Bate no Bulbasauri no norte ali, guys A linha toda do sul, bate nele A linha do sul Bate nele Marcou no Bulbasauri Isso, esse Bulbasauri é mesmo Esse mesmo Vai, nele no três Para de bater Um, dois, três Quebra ele Quebra o Bulbasauri Quebra o Bulbasauri Guys Bulbasauri, pronto Agora, escuta Eles vão pegar hielo Eles vão pegar hielo no Mateus Eles pegaram hielo no Mateus já Peixico tá indo em vocês Peixico na direita no três Peixico na direita no três Para Um, dois, três Vai pro Peixico Tá, de novo no Peixico Para, para, para Para de bater no Peixico De novo no meio no três Para Um, dois, três Quero Quero, Peixico De novo no três Para de bater Para de bater Anda, Marco Pode pressure, Marco Anda todo mundo agora Pense todo mundo No três do Peixico Um, dois, três Segura Guys Tem que matar, tem que matar Só com o contado Entra Vou botar no Peixico de novo Para Vou botar no Peixico de novo Para Um, dois, três, segura Guys, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo Vou contar de novo, para, vou contar de novo agora Para, do número 3 dele, HS, ó Um, dois, três Pronto, agora anda, vai andando comigo, vai andando comigo Vai ser um HS atrás do outro, tá? Só vem andando pra direita agora comigo, não vai ganhando espaço aqui já Escuta, agora como contado Bedfell, tá vendo o Matheus, o Matheus Tep No sul vai pro Matheus Tep, vai ser ele no Bedfell, ó Um, dois, três Segura, 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 segura que morre Segura que morre, pronto Agora mata da direita, Dário, 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 Dário a cara Vai matando, vai matando Preenchendo, guys, vai preenchendo, guys Pode marcar no norte para não morrer, Dário a cara no 3, Dário a cara Mata o Dário a cara, bora, mata o Dário a cara Quem tá pra direita aí, tá sempre saindo vivo ainda, meu traiado Só deslogar, família, só salve no norte Só salve no norte, mata ele no PK Mata o PK no norte, só salve, só salve Mata o seu salve, mata o seu salve Mata o seu salve, mata o seu salve, escuta Mata o Windows, tá com o Mezco no Windows, meu sul O Windows no meu sul pra salvar o Matheus Mata o Windows no meu sul, salve o Matheus Mata o Windows no meu sul logo, Mata o Windows no meu sul, guys mas o corte do índugo pronto, salvou Mateus. salvou Mateus, agora no norte escuta, no meu norte, Grimo, Frankie, no meu norte é utilise, Grimo, No meu norte, Drimo acabou, vai no Três, 1, 2, 3. Mate-anda, 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 mate-anda! Tá, mata no sul então, mata no sul mesmo já, 1, 2, 3, quebra no sul, volante no sul, volante no sul, volante no sul, não varo na sul direito, vai! Dá um erro que tá na reta, dá um erro que tá na reta, dá um erro que tá na reta, um erro que tá na reta, tá um erro que tá na reta, escuta aí família, Na direita agora, escuta ali ó, só viagem, salvagem, está vendo? Salvagem, salvagem no três.. Salvagem no três ó, 1, 2.. 3.. Segura-se neles, segura-se no salvagem, segura-se no salvagem! Bota o Caneca guys! Bota o Caneca! Vota o Caneca! Mata o cara da direita do Caneca! Caio, não sei o que, não é o cinema da direita do Caneca! Mate o Batuel, mata o Batuel no cara da direita da Caneca, para de bater avalanche, SD no cara da direita da Caneca! Mate o Batuel, saco fácil! hör rápido, mata rápido! Vitória, vitória, Vitoba! Nasceu nele, nasceu nele, mata o Vitoba no 3 Para, Vitoba no 3, para, 1, 2, 3 Mata, uau, uau, pronto, agora escuta Na direita ali, ó, Jojo-san, tá pecado Tá vendo? Jojo-san na direita no 3 1, 2, 3, segura Segura, segura o Jojo-san, mas segura nele, segura nele Segura nele, pronto, tiba agora, família, na minha direita Aqui, ó, na minha direita, ó, Zesta Zesta, na minha direita, no Guima acabou, mas Na direita da Guima acabou, matar o Zesta e bate o olho pra dele Todo mundo, tá? Zesta no 3, ó 1, 2, 3, mata o Zesta Mata Zesta, mata Zesta, mata Zesta, gás, mata Zesta, bate o olho pra dele Matado, uau, pronto, cortei o Zio Corta de mão já, caneca Agora escuta, na direita do caneca, dummy, dummy, na direita do caneca 1, 2, 3 Mata, na direita do, 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 de novo, no mesmo lugar Mãe moeira, mãe moeira Mãe moeira no 3, 1, 2, 3 Segura aqui, quem acha que vai morrer, tá sensível Tá segura aqui, quem acha que vai morrer, vai Tá, esquece ele agora, esquece ele agora, mata o Bora Suja direita do caneca, bora, suja direita do caneca, bora 1, 2, 3, bota o caneca, bota o caneca, bota o caneca Anda sul direita do caneca, anda sul direita do caneca Anda sul direita do caneca, bora, anda no Bora, caneca Anda no Bora, caneca, bora no 3 Mata, bora, mático, agora família, mata o norte direita Escuta, norte direita dele, norte direita do caneca Acaus, acaus no 3, todo mundo, leva nossos senhos, tá Todo mundo bate, ó 1, 2, 3, segura nele, mático, mático Não, caneca, se você entrar, você vai morrer Mata o cara no sul direita do caneca, guys Sul direita do caneca, tigo, atigo, no 3 1, 2, 3, segura no tiga Tá, segura no tiga e no sul direita, caneca, no sul direita Bota o katex, guys, bota o katex, bota o katex Bota o katex, a mão dele, bota o katex, a mão dele Bota o tiga, pronto, pronto Agora escuta, avalanche pro norte direita no 3 Sem medo, todo mundo nessa porra, avalanche pro norte direita 1, 2, 3, segura a avalanche nessa porra Já segura a avalanche nessa porra, segura a avalanche nessa porra, vai Segura a avalanche, dá o olho que tá na reta, dá o olho que tá na reta Dá o olho que tá na reta, eles já estão ficando em choque já Bora, 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 bora Sem medo, cara, quando ele sem medo, eu não lembro, tá, sem medo, no três... ulos um, dois Segura nele, segura nele, segura nele logo Segura nele logo, segura nele logo Depois mata o cara do norte dele já, mata o Tibia Coin 1, 2, 3, segura o Tibia Coin Não esquece o Tibia Coin, na esquerda o Tibia Coin Na esquerda o Tibia Coin, Kinect of Hells Tá? Kinect of Hells, mata o Tibia Coin Kinect of Hells, 1, 2, 3, mata Mano, só no contado, véi Só preenche, ó, escuta, no sul direita agora Mata o Alanzinho, Alanzinho, no sul direita, Alanzinho Alanzinho, sul direita, é de meia azul Isso, esse mesmo que vocês estão batendo, vai 1, 2, 3, segura nele Agora no sul dele, segura nele, da Indy Igão, Igão no 3, 1, 2, 3, segura o Igão Pronto, agora no sul, Adilson Lá no sulzão, Adilson, 1, 2, 3 Segura, só segura nele, só segura nele, tá morto Segura nele, tá morto, bora Bora, 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 bora Agora na direita dele, zegueira, 1, 2, 3 Segura no zegueira, zegueira, zegueira Da Indy agora, da Indy agora 1, 2, 3, segura no da Indy, direita Bora, agora o Rick, Rick no 3 1, 2, 3, segura no Rick no sul Segura no Rick, depois na direita dele agora Gui o Diet, 1, 2, 3 Segura no Gui o Diet full, segura no Gui o Diet full Só mata, só mata, só mata Depois no Norte dele é Antônio, tá Gui o Diet 1, 3, para de bater, para de bater Gui o Diet 1, 3, clica como, só a contada agora Só a contada agora, no Norte dele é Antônio 1, 2, 3, só no contada agora Olha pro Norte direito agora, Pernambuco na direita Pernambuco no 3, 1, 2, 3 Segura o Pernambuco na direita, guys, Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco Tá segura e vai andando, vai andando Vai andando, vai andando, vai assumindo eles Família, Snowflex, Snowflex no 3, 1, 2, 3 Mata Snowflex, Snowflex na direita, no 3 Direita do Pernambuco, 1, 2, 3 Segura, tá Minha Norte direita agora, Bielzão aqui, meu Bielzão Minha Norte direita, Minha Norte do Poff 1, 2, 3 Mata, agora na esquerda de vocês, família Knight of Hell, no meio de vocês, ó Knight of Hell, de azul, no meio de vocês 1, 2, 3, mata Tá, segura nele, segura nele, segura nele Segura nele, agora na direita, mama eu 1, 2, 3, mata o mama eu Escuta, só salve lá no Norte PK, só salve lá no Norte PK Vira nele, mata, só salve lá no Norte PK 1, 2, 3, segura no seu salve Depois vai matar o Tatão, Tacatão Na direita dele agora, escuta, esquece Na direita dele, olha pro Norte, Tacatão agora 1, 2, 3, mata o Tacatão Tacatum lá no Norte, Tacatum Agora, muito fácil, no 3 1, 2, 3, segura muito fácil Mano, só contar, família, sei que não é que pega a Red, vai Só segura, 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 segura Vou contar de novo, vou contar de novo, para, para Na direita dele, no Rufus, 1, 2, 3 Segura no Rufus, tá Buto, agora esquece ele, muito fácil, mata muito fácil Mata muito fácil, depois mata o cara no sul dele 1, 2, 3, segura nela Boa, agora vai matar o Knight aí PK de branco, esse Knight aí DZTX, tá vendo? 1, 2, 3 Segura no DZ, segura no DZ, segura no DZ Bate, 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 bate Não adivina agora, Buto, não, esquece o Buto Na direita do Buto, Togo Melo, no HS No Togo Melo, na direita do Buto 1, 2, 3, boa Agora escuta, bate a mão maior na direita 1, 2, 3, segura Vai andar, vai andar pra mim aí, Osarques Anda pra mim, Osarques Tá, mamãe, mamãe, mamãe Agora escuta, no norte do Buto Krag de Green, Krag de Green Lá no norte, ó 1, 2, 3 Agora o Dudu no mesmo lugar 1, 2, 3 Na direita dele agora, depois, tá Na direita dele depois Mata, 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 mata Tá, livre no 3, livre no 3 1, 2, 3 Só contado, véi Só contado, só contado, só contado Só dá, só dá, só dá, dá no contado Só dá, dá no contado Agora Danzeira na esquerda no 3 Danzeira na esquerda no 3, ó 1, 2, 3 Vira no Danzeira, mata logo Mata Danzeira Agora o Buto, no seu esquerdo dele Buto de vermelho 1, 2, 3 Vira no Buto, segura no Buto Segura no Buto, segura no Buto Buto, 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 Buto Só mata Só mata, só mata, só mata que ele morre Agora família, Colt na direita 1, 2, 3 Mata o Colt Depois na esquerda dele, ele é H.S. no Basco, tá Mata o Colt H.S. no Basco, no 3 1, 2, 3 Basco Agora a direita do Basco Black Marcos, no H.S. Mano, eu quero um H.S. clean nesse palco de 900 Eu quero um H.S. clean nele, tá Todo mundo no Black Marcos no 3 1, 2, 3 Segura, 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 segura Tá de tamo Tá segura, tá de tamo Segura, tá de tamo Tá, no 3 de novo agora Cleanzão, parou, parou, parou Vai, esquece, esquece, esquece Black no 3 1, 2, 3 Segura, 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 segura Tá, escuta, vai, ele vai virar no Mobas Dois pra cima dele Dois pra cima dele, no Mobas No 3 1, 2, 3 Pronto, morto Agora no sul dele Tecaxe 1, 2, 3 Mata Agora no sul dele Agora no Black Marcos de novo Cleanzada, cleanzada Quem tá na frente vai dar Max Frigo Quem tá a dois esquemas de distância Dois esquemas de distância Max Frigo O 3 1, 2, 3 Segura nele Só segura nele Segura nele Tá, escuta Nidã, no norte direito dele Nidã, no norte direito dele Nidait 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 Nidait, no norte direito dele Nidait, no norte direito dele Nidait, no 3 1, 2, 3 Segura, Nidait, no 3 Black Marcos agora segura 1, 2, 3 Bate e segura Bate e segura Bate e segura Tá, escuta Mata o cara do sul do cofre O cofre volta pro sul Vai Mata o cara do sul do cofre 1, 2, 3 Vai, mata o cofre anda Só o cofre anda Não, não, cantador Volta Presta atenção Tá, pressão Black Marcos do 3 Na direita do Black Marcos Na direita do Black Marcos Mata ele na escola Todo mundo na escola No pé do Juca 1, 2, 3 Na escola da Black Marcos do 3 Para 1, 2, 3 Esquece ele Vira lá no bando do Spy Na direita Escuta Bombão Spy Lá na norte lá Banda Bombão Spy Bombão No 3 1, 2, 3 Mata, mata Boa, boa Não pegamos nem red ainda Caralho Tá de boa Agora Dona Chica Dona Chica no 3 Contado Eu só quero contado 1, 2, 3 Dona Chica Escuta agora Agora bate no SPVIT Na minha direita Na minha direita Combo o contado dele HHS que tem no 3 Vai 1, 2, 3 Mata, segura Segura, segura Segura que não tem sim 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 Pronto Agora na minha direita Young no 3 HHS 1, 2, 3 Tá Não tem na minha direita Agora se for Mira Escuta Volta Volta no Sky Volta no Sky Na minha direita Tá vendo Vai segurar nele Que ele é lá em 900 Segura 1, 2, 3 Segura Pode segurar Pode segurar que tá sim sim Segura que tá sim sim Segura que tá sim sim Pode segurar Pode segurar que morre Segura que morre Pode segurar que morre Bateu o ringue Vai acabar a mana vai morrer Vai acabar a mana vai morrer Vai acabar a mana vai morrer Pode segurar Segura, segura Pronto Anda, anda guys Dona Di Jacira Dona Jacira no sul-direita No 3 Todo mundo Dona Jacira 1, 2, 3 Segura Segura, Dona Jacira Segura nela Segura nela Tá, dedante Na direita dela Bate no dedante Vai 1, 2, 3 Dedante Bora pra dele Bora pra dele Bora pra dele Bora pra dele Tá, escuta Ó, ó Agora nós temos que dar HS Nesse Black Marques Preenche aí, cara Olha o buraco Preenche Ó, Black Marques no 3 HS nele Todo mundo bate Na minha direita, guys Tá? No 3, ó 1, 2, 3 Segura nele Só segura nele Só segura nele Escuta, família Família, família Dona Jacira Vocês tão batendo na Dona Jacira É no Black Marques É no Black Marques É no Black Marques Só segura Tá, segura que morre 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 Agora escuta Dona Jacira No sul-direita no 3 Segura 1, 2, 3 Segura Segura que morre Segura que morre E anda Anda, mates Anda, mates Anda, mates Só anda Agora escuta Lá na direita Martins é o pico Que vai te pegar A destra dele no 3, ó 1, 2, 3 Segura, segura, segura Segura, pal Entra, anda, anda Agora, família Biel 015, tá vendo? Esse EK aqui na frente, ó. Biel 015, na direita de Jamalito. No 3. 1, 2, 3. Segura, pode segurar, pode segurar, pode segurar. Pode segurar, pode segurar, pode segurar. Anda pra direita, Amal. Bora, pode andar, pode andar, pode andar. Anda, anda, anda. Pronto, anda, guys, anda, guys. Keep o Alckmin, sua direita. Keep o Alckmin, sua direita. Segura. Não, na verdade, coloquei o gato, o gato no sul. 1, 2, 3. Segura no gato, segura no gato, segura no gato. Segura no gato, segura no gato, segura no gato. Fora, família, Allan Zin King, esse cara de azul aqui no sul, tá vendo? E já de Zin King no gato, sei lá o director do canal. 3, 1, 2, 3. Segura nele. É, level 1000, pode segurar. Level Aweio, pode segurar. No 3, ele de novo. Não, para de bater, não, para de bater. Como tá learnedo no 3, já de Zin King no gato, vai. 1, 2, 3. Segura, pode segurar, pode segurar, pode segurar. Pode segurar, segura nele aqui que tá morto, segura nele que tá morto, segura que tá morto. Tá, vou multar de novo com o guisão. Escuta, guys, 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 guys. De novo no 3, para. Um, dois, três. Segura. Segura. Tá. Na direita, agora. Kiki Sem Dó. Kiki Sem Dó, lá na direita. Um, dois, três. Vai, Kiki Sem Dó. Kiki Sem Dó. Segura, segura, segura. Agora o cara é no sul dele. Kipey off no três. Um, dois, três. Segura no Kipey off. Só segura, segura. Mata, segura, bate, segura. Bate, segura, bate, segura. Beleza? Mogiinhos, na direita, agora. Mogi de um três. Um, dois, três. Segura no Mogi. Na direita, aqui é só pegar, tá? A direita dele é só pecar, não bate a avalanche senão eles vão matar a Luquinha, não bate a avalanche, não bate a avalanche Família, no meu norte direita aqui ó, de Canavide, Legano raiz, um, dois, três, bate, bate No meu norte agora de novo, Miel, Miguinho se espia na direita, Miguinho se espia na direita, segura Um, dois, três, segura o Miguinho se espia, segura o Miguinho se espia, segura o Miguinho se espia Tá, escuta, escuta, mata os pecado eles na direita família, ó O Yakult lá na direita, o Yakult, mata o Moguinhos, mata o Moguinhos, Miguinhos, Moguinhos, Moguinhos Esquece o cara do Norte, mata o Moguinhos, guys, Moguinhos O Akult, Fefa, Akult, só toma uma olhada pra não morrer Red, tá, Moguinhos Moguinhos, meu sul treta, guys, Moguinhos no trem, para, Moguinhos no trem, para, um, dois, três, segura o Moguinhos Pronto, agora no meu sul, ó, escuta, lá no sulzão, Craft of Deck, Craft of Deck, gostado que eu falei, de azul Crowded of Deck, um, dois, três, segura ele, tá sensível, pode segurar, tá sensível, segura Crowded of Deck, segura, 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 segura Mata ele depois, mata ele, escreve ele, escreve ele depois, vai, Kel, Kel, um, dois, três, segura no Kel Segura no Kel, segura no Kel, segura no Kel, família, na minha direita agora, Mackenzie Mackenzie na direita no três, um, dois, três, foto lá com todo mundo, foto lá com todo mundo Família, Faling na direita, Faling na direita, no sul direito do Mackenzie, Faling no três, um, saiu Tá, Faling, guys Faling no 3, escuta Faling no 3, prende, 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 prende Tá, escuta Agora, agora presta atenção Mackenzie na minha direita no 3, segura Mackenzie, 1, 2, 3, segura Segura no Mackenzie, segura no Mackenzie, segura no Mackenzie Pronto, agora escuta, guys Dona Flor no norte, Dona Flor, 1, 2, 3 Dona Flor, PK, mata ela e minha escola pra ela Agora escuta, no sul dela Ju, 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 não sei o que Ju, Elsk, 1, 2, 3, segura Segura, 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 segura Léo Shelby, nós direita agora, Léo Shelby, todo mundo Vai, entra, guys, entra, guys Léo Shelby no 3, 1, 2, 3 Segura o Léo Shelby, Léo Shelby, Léo Shelby, L�시elby, Lstawby L citele, nós direita BatTE neles, batTE neles, batTE neles L ICELBY, LICELBY FULL, pode atuar, tá, guys LichiELBY FULL, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Tá, mata agora o Jango, nós direita, PK crate Jango, 1, 2, 3, Jango Agora o Zanini, no mesmo lugar, Zanini 1, 2, 3, segura no Zanini Segura no Zanini, agora no sul, Malaika 1, 2, 3, no sul, Malaika Malaika, 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 Malaika Malaika, Royal na esquerda, mata o Royal na esquerda, de azul Royal, 1, 2, 3, segura Depois mata o meu direitinho, Nielkut, Nielkut agora Nielkut, 1, 2, 3, segura no Nielkut Segura, segura, tá acabando já, tá acabando já Segura no Nielkut Segura no Nielkut, segura no Nielkut Tá, parou de bater Vou botar de novo, vou botar, escuta, escuta No meu sul aqui, família, lá no sul, ó Art Josh, lá no sul direita, Art Josh, lá no sul direita 1, 2, 3 Segura no Art Josh Fica de boa, calma, irmão, o senhor vai ficar de boa Fica tranquilo, já acabou o combo dos inimigos Já acabou o combo dos inimigos Guys, mata o Art Josh no sul Mata o Art Josh no sul, bora Art Josh no sul 1, 2, 3 Mata, ninguém, família, ninguém tem que comprar Mata, ninguém vai se pegar red, pode pegar Agora nadinho, guys, nadinho, nadinho na direita Olha, nadinho, ó, 1, 2, 3 Segura no nadinho, 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 nadinho Segura, vai, segura no nadinho Segura, tá, agora escuta, meu meu sul direita aqui, ó Dá aqui no espaladinho, PK 1, 2, 3 Dá aqui no espaladinho, pega ele Norte direita ele agora, Malaika 1, 2, 3 Mata o Malaika, Malaika, Norte direita, PK Malaika, 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 Malaika Família, agora na esquerda, Nielte, Nielte na esquerda Todo mundo, Nielte na esquerda, todo mundo 1, 2, 3 Segura nele, segura nele, segura nele, vai Mata ele, mata ele Agora em 20-ST no norte 1, 2, 3 Agora na direita, Royal Fumai depois Agora Royal Fumai na direita 1, 2, 3 Agora no sul família, cozinha depois Para de avalanche Cozinha no 3 no sul 1, 2, 3 Agora entra para o norte e mata o VTN de traficante 1, 2, 3 VTN de traficante Vai, mata logo Agora na direita, Keterox 1, 2, 3 Keterox, na direita Na direita, na direita, na direita, na direita Mata ele Agora passa todo mundo para a direita Mata o Keterox e passa todo mundo para a direita Vai Não, o Keterox não é não, pode matar, guys O Zaygos é time Vai direita, guys, agora O Fuson também é time, para, para Para, não, mata o Fuson, vai direita Vai direita, vai direita Guys, tenta a rede, espera um pouquinho para nós tirar a rede de vocês Pega o Zaygos já Entra para a direita aí Bora, tá chegando já Ele é porto, não, tá, tá, tá Ok Aqui Quebra, 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 guys Quebra, guys Espalha de novo, mano É muito rápido espalhar os créditos, né Por favor Espalha os DK, guys Espalha os DK, guys Tá de boa Só mata, mano Escuta, ó Duas letras para ele morrer Bora, bora, bora Já puxei, já puxei, já puxei Tá vindo, tá vindo, tá vindo esquerda Puxa ele, puxa ele, puxa ele Ele sumiu, ele sumiu de novo, ele sumiu de novo Bora, guys, bora, guys que ele vai cair, bora que ele vai cair VAMO PORRA falei que é nóis, caralho que brincadeira VAMOS! segura tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui avalanche o direito, escuta, avalanche o direito ele tá quase morto, não emociona, volta pra stack não emociona, volta pra stack volta pra stack, seu dupe volta pra stack, vai estender ele, vai estender ele, estender ele VAMO QUE AGORA foi, filho de uma puta VÁ VAMO!!! sew OMO SMO MÚSARE Boa, moleque! Boa! Tá, escuta! Rubinote que vem, escuta, agora a gente vai sair matando Escuta! A gente vai sair matando os bichos Tão ouvindo? Matando, matando, sobem Sobem, sobem, sobem Depois vocês veem o Lutz lá no NPC Vem o Lutz no NPC, bora, bora, bora Sai de perto dele, fica um esquema longe dele, todo mundo aí Vai, moleque, vai, moleque Bora, agora mata ele, galera Mata ele, todo mundo, mata ele, pode matar, pode matar Eu tô falando sério, tô falando sério Pode matar, pode matar, é a ficha do Ferumba, vai É a ficha do Ferumba, bora, bora, bora Pode matar, tira o silvio, tira o silvio, porra Tira o silvio, porra Mata, mata, igual antigamente quando pegava level Vai tomar puxa aí, Fefe Vai tomar puxa aí, Fefe Mata, 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 gays Mata, gays, mata, gays E o dia dele, gays E o dia dele, quem tá vendo silvio, vou matar depois Quem tá vendo silvio, vou matar depois Quem tá dando silvio, vou matar depois Boa, bora, mata, 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 mata Mata o silvio da puta Vai, vai, puxa a sua esquerda paredezada Um, dois, três, puxa Puxa, 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 puxa Dá segura, segura, segura Mata, mata Mata esse desgramado É igual antigamente quando pegava level do deserto Vai, para de dar silvio, para de dar silvio, chocopolo Mata, 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 mata Mata, 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 gays Mano, o que é isso? Não é possível que ele tá atacando o time inteiro Eu tô falando pra matar sério É sério, é pra matar sério Mata no três, para, atenção Eu tenho que ir no três, segura Um, dois, três, segura, segura Já segura que negativou Segura que negativou Segura Mano, eu vou ver quem tá curando, tá? Eu vou matar depois, viu? Eu vou matar depois, viu? Eu vou matar depois, vai Segura, segura Mata esse filho da puta Mata Bora, gays, bora, gays, bora, gays Mata Ih, bateu o puto Segura, 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 G Segura, segura, moleque Segura, moleque Ai, filha da puta Vai ter carimbado Puxa o esquerdo, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, paralisado Help Help É mesmo, é o Gui Vai morrer de seu cheiro depois, tá? Mata isso agora, agora, gays Agora, 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 já Agora, curando ele Vira, 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 vira Não, não Sai, sai, sai Já morreu, pronto Comemorou Comemora o Hatch aí, otário Agora Sai, sai, sai Então, pessoal Gostaram do vídeo? Deixe o like Ative o sininho E se inscreva no canal E aí Me conte tudinho Nos comentários O que vocês acharam Do vídeo de hoje Então, pessoal Uma notificação do canal Ainda não voltou Então, quem puder Dar aquela força De mandar aquele fix Ajuda muito, tá bom? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri